Olá, olá! Aqui é Alexandre Batti, professor de Sociologia, Filosofia e Atualidades do Exagio e Vestibulares. Estamos aqui para algumas previsões da prova da FUVEST, pegando aí, é claro, previsão, pegando as últimas provas, tentando ver aí um padrão do que o pessoal pergunta. Eu vou fazer aqui uma afirmação que vai parecer um pouco contraditória, mas logo depois eu me explico. Então, não há questões de Sociologia e Filosofia na prova da FUVEST, ou seja, eu poderia encerrar o meu vídeo agora mesmo, assim, pode ir para casa que você está tranquilo se você não tem estudado, ou se você estudou, vai falar assim, desperdicei o meu tempo. Então, vamos te explicar. Oficialmente não há questões de Sociologia e Filosofia na prova da FUVEST. Você não encontra essas questões com esse nome de Sociologia e Filosofia, como você encontra em outras provas, como Enem, Unesco, Unicamp e várias outras que já incluíram oficialmente. O que a FUVEST tem feito é uma espécie, não é um truquezinho, uma pedaladazinha, que existe a vontade, existe aquela coisa da demanda por cobrar Sociologia, Conteúdos Sociológicos e Filosóficos na prova. Mas, por algum motivo que não vamos discutir aqui, não foi incluído oficialmente. Então, qual foi a pedaladinha aí que a FUVEST fez? A FUVEST faz, nos últimos dois anos principalmente, colocado dentro das suas provas de Português, de Geografia, de História, alguns textos que têm uma carga sociológica, principalmente sociológica, filosófica também, uma das questões, muito pesada. Ou seja, escolhe um trecho de um livro onde se debate uma questão filosófica, fala-se, por exemplo, do plano diretor de São Paulo, da cidade de São Paulo, um pouquinho de ciência política, fala-se alguma coisa, por exemplo, de globalização, de capitalismo, que eu vou comentar na sequência. Então, o truque tem sido esse. E aí coloca-se o quê? Faz-se perguntas, por exemplo, de vocabulário, como aconteceu aí na última prova, na penúltima prova, em 2014, com um quadrinho. Então, é isso. Oficialmente, não há mesmo questões. Extraoficialmente, dessa maneira, foi diluída. Você coloca alguns conteúdos em algumas questões. Vamos analisar algumas delas. Uma questão, um conteúdo que está muito ligado mais à filosofia, foi na questão, na última prova, 2015, que foi numa prova, durante a disciplina de Português, um trecho da Cidade e as Serras, do Oeste do Queiroz, onde o personagem Jacinto vai discorrer sobre alcançar a felicidade. E vai até os amigos de Jacinto, está aqui fazendo comentário, professores de literatura, por favor, não quero invadir a seara de vocês. Mas ele faz um comentário de como alcançar a suma felicidade, a felicidade máxima, que é uma mistura da suma ciência, da suma reconhecimento de saber o que está acontecendo, e a suma potência, se transformar-se num Adão, num realizador. Esse debate, esse debate é um debate clássico da filosofia. Essa coisa do alcançar, chegar à felicidade, o que é felicidade, como alcançar a felicidade, assim como você pode falar de ética, de cidadania, você pode pegar um trecho de um livro que fale sobre, por exemplo, cidadania, e você cobrar a leitura, e falar assim, interprete o texto, mas você tem que estar acostumado com a questão da cidadania, ou da ética, certo? Então, esse daqui da prova de 2015 é um desses exemplos. Esse aqui, essa discussão, é uma discussão filosófica, mesmo que as perguntas que se façam exijam um conteúdo do quê? Um conteúdo de interpretação de texto. Mas, um dos elementos para interpretar o texto é estar familiarizado com o tema, certo? Mais alguns comentários aqui das provas, as últimas. Em 2015, caiu também uma questão que falava sobre o Boko Haram, aquele grupo, vou chamar de terrorista, que é assim como o Ocidente chama, lá do norte da África, da Nigéria, tal, que faz o quê? Inclusive o próprio, está até no texto, o próprio nome Boko Haram, quer dizer, uma crítica à cultura, à educação ocidental. Então, dentro lá foi feita, conta-se a história do Boko Haram, como eles interpretam essa coisa de, olha, o Ocidente é impuro, o Ocidente, ele, digamos assim, ele contamina um país, e aí faz-se uma crítica, uma interpretação fundamentalista, que se diz, né? Letra por letra, uma questão estrita do Corão, é um grupo islâmico. Então, você faz o quê? Ah, isso aqui é uma discussão de atualidade? Sim, também. É uma discussão de geografia? Sim, também. Mas essa é uma discussão do quê? Do universo da cultura. Quando você atribui toda essa importância à cultura, você está basicamente discutindo a questão cultural, que, por exemplo, alguns de vocês estão assistindo, algumas de vocês podem ter assistido, tem visto quando? Quando for tratar, quando lidou, quando leu. A questão da indústria cultural, quando foi trabalhar com escola de Frankfurt, por exemplo. Essa questão da cultura, olha, ultimamente você pode também falar o quê? Muitos já estão estudando conceito de cultura, que é muito mais próximo, curioso, da antropologia, que é uma das divisões, por exemplo, da Universidade de São Paulo, das ciências sociais. Então, quando você trata com cultura, você está trabalhando com o universo da cultura. Como é que você vai discutir cultura se você não sabe o que é cultura? Você pode tentar interpretar do ponto de vista histórico? Pode, pode sim. Mas é muito recente. Então, você percebe que você pega um conteúdo tipicamente sociológico e joga na prova de geografia, né? Outra ainda, da prova 2015, isso aqui, olha, fala falando sobre o plano diretor que está, estava sendo discutido aqui em São Paulo para otimizar as relações, o comércio, a circulação, fazer o plano para a cidade. Gente, discutir plano diretor de cidade poderia ser atualidades? Pode, mas lembra, a FUVEST também não tem questões de atualidades, como tem de matemática, de física. Agora, quando você fala de plano diretor, é muito mais próximo do quê? De ciência política, quando você vai discutir como funciona, deveria funcionar uma cidade, você está basicamente discutindo o quê? Política, a ciência política, que também é uma das divisões das ciências sociais. Então, você percebe, quando você vai perguntar para que serve um plano diretor? Isso aqui, você pode dizer, ah, isso é uma questão de atualidades. Tá, é sim, mas também tem atualidades. Então, você está para onde? Para ciências sociais, que a gente costuma chamar de sociologia. Tá, que também há uma diferença aqui. Beleza? Das provas 2014, das provas um pouco mais para trás, mas a penúltima. Um texto que falava sobre globalização. Aqui você pode falar assim, professor, globalização é um tema da geografia. Sim, de fato. Só que, dá uma olhadinha em quem é o ator, não o ator não, o autor do texto. O professor Otaviani, um dos luminares, da onde? Da Faculdade de Filosofias e Letras e Ciências Humanas, de Filosofia e Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, um dos fundadores da escola. Sendo falar na sociologia brasileira sem o professor Otaviani, seria uma afronta. E aí você fala assim, tá, então é um sociólogo falando sobre um tema de geografia que é amplamente possível. Inclusive, o contrário, com muita frequência você vai encontrar textos de Milton Santos nas ciências sociais, na sociologia, não é questão de quem escreveu. Mas quando você traz um texto de um sociólogo, normalmente você vai encontrar o quê? A visão da sociologia para a globalização. Então, é assim que você consegue fazer uma prova que oficialmente não tem e essa oficialmente está lá e está bastante. o penúltimo exemplo, também da prova 2014. Um texto discutindo capitalismo e liberalismo. E aqui, olha, vou ser bastante sincero, o nome. Quando você fala em Florestan Fernandes, não dá para falar, isso aqui não é um ranking internacional como é de tênis, de seleções de futebol, mas sinceramente, falar na figura do professor Florestan Fernandes é falar da sociologia no Brasil. Não tem como você falar de sociologia no Brasil sem falar do professor Florestan Fernandes. Independente disso, de você ter um texto do maior sociólogo da história, do maior cientista social, aí vai questão de discussão, por favor, não quero ofender ninguém, escrito só isso, já credencia isso aqui como uma coisa. Opa, peraí, peraí, peraí. Tem alguém das ciências sociais falando de liberalismo e capitalismo. O próprio conteúdo não é um conteúdo muitas vezes ensinado e não é uma questão que não se quer. Mas a geografia, por exemplo, que eu estaria o mais próximo, ou a história, está ocupada com o quê? Está ocupada com os grandes temas da sua própria divisão, da sua própria ciência. Esse texto trabalha com capitalismo e liberalismo, citando, inclusive, um outro ativista, um estudioso belga. Ele é pesadamente sociológico. O conteúdo discutido lá é muito da sociologia. Não é à toa que foi escrito por um sociólogo. Além dessas questões, que são, por exemplo, uma questão clássica de discutir capitalismo, liberalismo, marxismo, não é o caso aqui, mas pela crítica, aí você faz o seguinte, e questões mais aplicadas. Na prova 2014, olha só que maravilha, caiu um quadrinho que era um debate, era um diálogo entre um homem bêbado e uma mulher dita, para os padrões sociais, dita como feia. E ele fala, você é feia. E ele fala, você está bêbado. Aí quando o bêbado fala, é, mas se eu da manhã, eu estou bem. E aí a mulher contesta, não, amanhã você vai ser, vai ser denegrido socialmente, você é visto como um pai da sociedade, a sua família te vê. Isso é basicamente, é um quadrinho, você fala, é um quadrinho inocente, inclusive pedia para debater a palavra inexorável, se eu não me engano, pode ser substituída por, você fala a questão de português? É. Mas a discussão que está por trás, a questão de, a discussão de background, a bonita palavra de retaguarda, qual que é? É gênero. A FUVEST está discutindo gênero. Quando você debate, você coloca um homem e uma mulher para fazer isso aqui, colocando os valores de um para o outro, o homem acha a mulher feia e a mulher vai falar que feio é o comportamento do homem, isso aqui é uma discussão de gênero, gênero masculino e gênero feminino, que é simplesmente o campo mais fértil das ciências sociais, da sociologia dos últimos 20 anos. Desculpa. Então é assim que funciona. A prova da FUVEST tem e não tem. Como é que você se prepara para isso aqui? Estudando sociologia e filosofia. É basicamente isso. Beleza? É isso aí. Valeu.